17 de julho de 2017, Chapecoense derrota São Paulo e Tricolor chega a nove jogos sem vencer no Brasileirão. Sob o comando de Dudu, Palmeiras vira pra cima do Vitória no Allianz Parque. Corinthians empata com o Furacão em Itaquera, mas segue oito pontos à frente do vice-líder. E ainda os gols da 14ª rodada do Brasileirão e as representações dos clubes paulistas nesta segunda-feira. Fala, Gazeta Esportiva ao vivasso nesta segunda-feira. Vamos começar falando do São Paulo? Vamos? Pois é, no duelo dos desesperados, o Tricolor levou a melhor e perdeu da Chapecoense por 2x0. Levou a pior, né? Com mais um resultado negativo, a equipe do técnico Dorival Júnior chegou à marca de nove jogos sem vitória e terminou a rodada na 18ª posição com 12 pontinhos ganhos. Vamos aos gols. Na Arena Condá, Diego Renan cobrou falta pra dentro da área e Túlio de Melo fez 1x0 pra Chapecoense diante do São Paulo. Já no finzinho da partida, Júnior Tavares perdeu a bola e Lucas Marques bateu forte pra definir. Final, Chape 2, São Paulo 0. Eu acho que a equipe fez um jogo equilibrado em termos de posicionamento, trabalhando bola com paciência, procurando as movimentações. Pecamos muito no passe final, isso sim. Pecamos nas infiltrações novamente, talvez como tenha acontecido no primeiro tempo do jogo anterior. E nós temos que trabalhar pra que aceleremos esse processo e diminuamos aí a margem de erro, que nos deixa muito expostos. Qualquer situação criada acaba parando dentro do nosso gol e isso tem sido um incômodo a todos nós. É um time que tem que abrir o olho com o rebaixamento? Tem, tem que abrir o olho. É inaceitável isso. É natural que estejamos preocupados de bastante. Nós temos que acelerar, não tem um número assim que você fale, olha, na rodada seguinte tudo começará a se abrir. Mas eu acho que nós temos que fazer uma força maior. Tirarmos forças às vezes de onde não temos e buscarmos aí uma solução pros nossos problemas. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não sei se é só força a questão. Tem a cabeça também, tem a confiança, tem a fase que é ruim. Quando as coisas não dão certo, parece que o universo conspira e aí pesa. Existe a ansiedade, existe, como eu disse, a falta de confiança. Existem vários fatores. A segunda divisão, ela é uma realidade pra times que merecem todo o respeito, mas são times que já estão acostumados com isso. Havaí, a própria Chapecoense, que nunca caiu da divisão da elite, mas é time, salvo exceção, salvo o momento brilhante que teve no ano passado, mas é time que luta pra não cair. Havaí, próprio Esporte, que já foi campeão brasileiro, Bahia. Pra essas equipes, a realidade do rebaixamento, ela é comum. Pro São Paulo, não. Pra clubes assim como São Paulo, como Corinthians, que já caiu, como Palmeiras, como o próprio Internacional, que caiu no ano passado. E aí, esse risco é difícil de trabalhar. Então, você precisa ter um trabalho sério em campo, na questão tática, precisa ter qualidade técnica, mas principalmente cabeça boa. É aquela história... Por que cabeça boa? Porque quando toma um gol, veja só o Corinthians, por exemplo, que é o líder do campeonato. Ele toma gol, ele não se abala. Ele tem realmente estrutura emocional pra buscar o empate e até a virada. Aconteceu isso, a gente vai falar daqui a pouquinho contra o Atlético no sábado. O São Paulo, não. Ele toma um gol e desmorona, Flávio. Falta confiança. E por mais que a gente fale, ah, o São Paulo tem time pra não cair. Ok, quantas vezes não falamos isso do Palmeiras, do Internacional no ano passado, do Grêmio, que já caiu em outras situações. É, a coisa tá feia. Bom, boa noite, Celso. Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. O São Paulo, de novo, jogou uma partida no mesmo nível que a Chapecoense, o que é preocupante, né? E poderia ter vencido o jogo. Tomou o gol, aí desabou realmente. Mas a mesma coisa que acontecia com o Rogério, né? O time até tinha alguns momentos de bom domínio de jogo. Antes teve 75% de pós de bola no primeiro tempo. Mas não sabe o que fazer da bola. Quando toma um gol, se desestabiliza. E a gente vê claramente que é um ambiente ruim, né? É uma coisa pesada. Tanto que toda hora sai jogador, né? É uma alta rotatividade. Isso também fica difícil de você montar um time, de você criar alguma estrutura. O Dorival mal conseguiu treinar o time. Não, não treinou, né? Na verdade, tem mais conversado que outra coisa. Tem um jogo contra o Vasco na quarta-feira aí, depois tem o Grêmio na segunda-feira. A coisa tá complicada. Não sei se consegue sair desse turno, dessa zona do rebaixamento, não. Então vamos à nossa enquete, que tem tudo a ver com isso, né, gente? Com o São Paulo. Com os dois próximos jogos no Morumbi, como a gente citou, Vasco e Grêmio, você acha que o Tricolor sai da zona do rebaixamento? Sim ou não? O resultado dessa enquete a gente dá no final do programa de hoje, gazetesportiva.com. Eu subscrevo o que disse o Flávio. Eu também acho que não sai nas próximas duas rodadas, como não sai no turno. O Vasco, ok, se você comparar time por time, talvez o Vasco seja pior. Só que vive um melhor momento do que o São Paulo. E jogar no Morumbi não tem sido, assim, um trunfo pro São Paulo. Contra o Grêmio, então, o Grêmio, ele é tão efetivo fora de casa como é em casa. Mais fora até. Mais fora até, é verdade. Então, difícil você imaginar o São Paulo do jeito que está ganhando do Grêmio. Então, se fizer um pontinho, se fizer três pontos nesses três que vão ser disputados, olha, o São Paulo já vai estar no lucro. Mas eu não vejo razões para acreditar que o São Paulo possa vencer as duas partidas. Tá dito. Agora a gente quer saber a tua opinião. Vamos falar do Palmeiras? O Palmeiras também entrou em campo nesse domingo após levar um susto com um gol do Vitória. Logo aos nove minutinhos de partida, o Verdão foi buscar a virada com uma grande atuação dele, Dudu. Confira aí como foi o jogo na narração do Garrafa. Ataque, Nilton. Nilton. Olha a batida na trave e o gol. Gol! do Vitória. Correia, Correia, Correia. Ana marca de 13. Defesa do Palmeiras aberta. Aí o Fernando preocupado vendo o jogo lá para dentro. Caiu, mira, penalti. Penalti para o Palmeiras. Reclamação por parte dos jogadores do Vitória. todo mundo falando que o Minas já tirou, né? Autorizado. Roger Guedes correu, bateu, é gol! Gol! do Palmeiras! Dudu. Olha só, o Guerra ficou com a sobra, olha o Dudu para fazer o gol! Gol! do Palmeiras! Dudu, 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 Dudu na rede! Dudu, Dudu, no cruzamento ele não desiste, é para o Roger Guedes, olha o gol, vai pintar, olha o gol na trave, na sobra, Roger Guedes, gol! Gol! do Palmeiras, Mike! Bola para dentro da área, olha o Dudu! Olha o Dudu! Gol! do Palmeiras! agora pela direita, o cruzamento para dentro da área, o David, e o gol! É do Vitória! descontando no Allianz, David, David, David! Na marca dos 39, agora, Palmeiras, 4, Vitória, 2! Ninguém aqui jogou toalha quanto a briga de título, a gente tenta ficar entre os 4 primeiro, a gente ficar entre os 4, não quer dizer que você vai ficar em quarto, é você estar entre os 4 primeiro para você já ter uma vaga na Libertadores assegurada, mas você não pode abrir mão do campeonato, tem muita água para rolar, é difícil um time se manter no mesmo nível, um campeonato inteiro de 38 jornadas, mesmo que você esteja disputando só ele, é muito difícil, e para nós, a gente tem que buscar esse equilíbrio de estar bem nos mata-matas e no campeonato brasileiro, mas é indiscutível que nós vamos priorizar a Libertadores, você está aí entre os 5 primeiros no Brasileiro, você está em 2 mata-matas importantes e com chance de passar nos 2, então a gente tem que ter confiança da gente em primeiro lugar e fé, que as coisas dêem certo, daqui a pouco elas, também as coisas que não dão tão certo vêm a nosso favor. Flávio, só que o placar foi elástico, tudo, mas o Palmeiras não apareceu jogar tudo isso, não. Um pênalti generoso, que não houve, muda muito, depois teve o que houve, mas muda, aquele momento psicológico do Palmeiras se viram a zero, sei lá como é que seria, não jogou bem não, mas aí é que está, você tem duas situações, tem hora que você precisa jogar bem e tem hora que você precisa de resultado, pelo menos falta do resultado, é o caso do São Paulo, o São Paulo precisa ganhar do Vasco, nem se fala em jogar bem, jogar bem é outra coisa, o Palmeiras, ele precisava ganhar esse jogo, depois de perder o clássico no meio de semana, não tinha como não ganhar do Vitória, ganhou, isso dá uma aliviada, dá um sossego para o Cuca poder trabalhar em paz, mas realmente não foi uma grande partida não, 4x2, não contou exatamente o que foi o Júnior. Muito bem, vamos falar dele, Corinthians, vamos, vamos voltar para mim? O quase imbatível Corinthians tropeçou em plena arena em Itaquera e ficou no empate com o Atlético Paranaense em 2x2, o resultado mantém o timão na liderança do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, 8 a frente do segundo colocado, o Grêmio, veja agora na narração do Celso Cardoso. Aí vem de novo o time do Atlético Paranaense, deu certo a jogada, nova finta, lindo lance, vai pintar um golaço e que golaço! Gol do Jonathan e um golaço! 37 minutos de jogo, vai por dentro, fez o toque ali para o Jadson, vem Moisés, vai pintar o cruzamento, olha o Jô! Gol do Corinthians! Aos 44 minutos, Jô! Jô! O artilheiro do time na temporada empata o jogo! Ainda o Jadson tem o Jô pedindo, recebeu na área o Jô, tentou o domínio, ajeitou para o Michael, vem chegando o Corinthians, pintou o gol, jogou para trás, olha o Jô, olha o gol, olha o gol! gol do Corinthians! Numa belíssima jogada de ataque tramada, aos 5 minutos, Jô! A tentativa da batida e o gol do Atlético Paranaense! Pegando de surpresa o time do Corinthians, um tiro de longe! E não é que o Otávio conseguiu fazer o gol de empate? Já estou respondendo muito sobre isso, está ficando chata essa questão aí, de quando perder, vai perder e outro dia a gente vai treinar para preparar para outro jogo. É assim, não adianta eu sair triste daqui, no outro dia eu tenho que acordar bem para trabalhar e passar confiança para os atletas trabalhar para o próximo jogo, é assim o futebol. É um esporte, uma hora vai perder, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o rendimento. O dia que o time perder e não render, eu fico mais preocupado ainda, mas a gente pode jogar bem e não ganhar. Futebol é assim. O Renato Gaúcho chegou a dizer, depois do jogo contra o Flamengo, que o Corinthians uma hora vai despencar. Nesse contexto, como é que se interpreta esse empate hoje em casa? Foi um tropeço? A questão do Renato aí, não tem o que falar não, cada um fala o que quer, a gente continua aqui do nosso jeito, trabalhando. Está achando que vai afetar nós alguma coisa, nosso grupo é muito maduro, já falei. O que esse grupo passou no começo do ano, até o jogo do Palmeiras do 1x0 aqui, pô, isso aí não é nada, não é nada. O Renato que, né, a gente vai falar mais sobre a desportiva, já se desculpou, pediu ontem mesmo, ele pediu desculpas ao Corinthians, à torcida do Corinthians, ele não quis ofender ninguém, e que na verdade foi infeliz, ele se expressou mal, ele não quis dizer despencar, ele quis dizer tropeçar, mas eu acho que foi, ele quis dizer mesmo, despencar mesmo, pois é, e agora fez um meia-culpa. Lamento muito que ele tenha feito meia-culpa. Tem que torcer para o adversário dele, despencar mesmo, é óbvio. É, não, mas existe uma diferença entre torcer para despencar, e dizer que vai despencar. Claro, ele tem que torcer. Aí soa desrespeitoso. O primeiro passo para você, é você falar o que vai acontecer. É, mas, ah, não, ele fala, eu acho muita frescura, está muito fresco o futebol. Eu, se eu vou jogar contra o outro, eu falo, você vai perder, vou te arrebentar, vou ganhar o jogo. De qualquer forma, é, já faz parte da fanfarronice, também, o Renato, você nem pode levar muito a sério. Fanfarronice. É, mas... De qualquer forma, o, não foi bem um tropeço do Corinthians, foi uma casualidade. O Corinthians virou o jogo, muita segurança, construiu a possibilidade de fazer um terceiro. De repente, quando tomou, foi uma bola desviada, um chute de longe, ia para fora, a bola bateu, no Balbuena entrou. E, ainda assim, o Corinthians perdeu umas outras duas chances de gol. O que mostra que, na verdade, o resultado, o resultado não é fruto de uma queda de rendimento. Isso que é bom destacar. Foi, realmente, uma casualidade que pode acontecer. Como pode acontecer de perder, assim, também. de repente não conseguiu fazer um gol. E ganhar jogando menos maço, como já aconteceu também. Sim, sim, sim. Então, por mais que o resultado anime a concorrência, é bom deixar claro que foi, na verdade, um tropeço, repito, pela casualidade do jogo, e não por uma queda de rendimento. O Corinthians, nem jogou tão bem o primeiro tempo, é verdade. Lá no segundo tempo, jogou bem, é um time muito organizado, muito confiante do que é capaz de fazer, tanto ofensivamente, e principalmente defensivamente, e parece que não sentiu o gol, Flávio. É um time realmente de, sabe, sangue frio, cabeça no lugar. Então, o segundo gol foi um gol anormal, dentro das estatísticas do Corinthians, um gol raro de tomar, a entrada da área, bater no balbo. faz parte, tá com lucro bom, né, então, tá tranquilo, ajuda, o resultado ajuda bastante. Então, tranquilo. Ok. Outros seis jogos movimentaram a 14ª rodada, nesse fim de semana. No Engenhão, Vasco e Santos não saíram do 0x0, nas outras partidas, destaque para o Grêmio, que virou pra cima da Ponte Preta, e viu a distância para o líder diminuir. Em Salvador, René Júnior tabelou com Vinícius, e marcou um belo gol para o Bahia, diante do Havaí. 1x0. Só que Júnior Dutra deixou tudo igual, aproveitando a sobra de bola na pequena área. E ficou assim, 1x1 e só. No Couto Pereira, Richarlison recebeu o passe de Gustavo Scarpa, tirou pra cima do zagueiro, e marcou um golaço. O primeiro do Fluminense, sobre o Curitiba. Seis minutos depois, o lateral Léo arriscou o chute, a bola desviou na defesa, e matou o goleiro Wilson, 2x0. Antes do intervalo, Henrique Almeida descontou, mas o placar ficou nisso, 2x1, Fluminense. No duelo dos Atléticos, o goianiense saiu na frente do Mineiro, com Igor, pegando o bonito de primeira. A reação do Galo começou aos 11 da etapa final, com Fred, de cabeça, 1x1. E a virada veio com Elias, que apareceu livre para garantir os três pontos ao time de Minas, 2x1. Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram em BH, e o rubro negro marcou o primeiro, com Everton, completando o cruzamento da direita. O empate da Raposa saiu no lindo passe de Diogo Barbosa, para Sassá. O atacante bateu na saída de Thiago, e definiu o placar, 1x1. O Grêmio recebeu a ponte preta, e viu o time paulista sair na frente, na infelicidade de Rafael Thierry, 1x0 macaca. No segundo tempo, Lucas Barrios entrou em ação, para salvar o tricolor gaúcho. Ele empatou o jogo, aos 10 minutos, e virou o placar, cobrando o pênalti, aos 25, 2x1. Quase no fim, Everton fez o terceiro, e garantiu a vitória do Grêmio, que agora está a 8 pontos, do líder Corinthians. 3x1. A que ponto nós chegamos, né? Quando diminui para 8 pontos, tem que encher a boca, porque é a menor distância dos últimos tempos. E diminuiu para 8 pontos? Porque um grandão lá, sergipano, ele é muito gentil com o time grande, sabe? Ele cometeu um pequeno equívoco, deu um pênalti que, ia falar quem que viu só, né? Mas não vou falar, porque eu sou um cara educado. Ridículo, ridículo, ridículo. O que é ridículo? Não é? Sabe aquele negócio? Não tem impossível do cara ter errado aquilo. Ridículo. Foi um pênalti, para ser legal, um pênalti generosíssimo. Sabe aquela coisa? Estava difícil o jogo, o Ponte fez 1x0, não estava jogando nada, Ponte. Isso é outra coisa. Aí o Grêmio empatou o jogo, mas está ruim, né? Está na casa dele, pressionado, tem que tirar a diferença. Aí nada como alguém gentil para facilitar. A Ponte está lá embaixo, né? Está na porta da zona de rebaixamento. Ela está onde merece, ela está onde ela está, no nível que ela está jogando. O time que pede 3x0 do Bahia em casa, não tem que reclamar de nada, está tudo certo. Está tudo certo. Então ela está no lugar dela, ou ela toma jeito ou ela vai cair. Faz parte do jogo. O que vale para o São Paulo, vale para o Ponte, vale para qualquer um. está jogando mal, está uma tranqueira, não ganha o jogo fora de casa há mais de um ano. Quando o negócio engrossa, o juiz dá um pênalti para o outro, ela tem que se virar. Vai jogar com o Curitiba quarta-feira. Se não ganhar, vai para a zona de rebaixamento. Vai reclamar do quê? Perde do Bahia em casa, do Curitiba em casa, tem que ir para a zona de rebaixamento. O Flamengo, que está aí na perseguição do Coenzo também, tudo bem, né? Foi contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Foi um belo jogo. Foi um belo jogo. Foi. Foi. Foi legal. Ficou pelo caminho de novo, né? E o mais legal é que o Muralha vai para casa numa boa, né? Não vai reclamar de nada. Não, é verdade? Vai tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Meninos, deixa eu contar para vocês que saiu agora à tarde a decisão sobre a confusão ocorrida em São Januário no confronto entre Vasco e Flamengo pela 12ª rodada do Brasileirão. Nessa tarde, o STJD decidiu punir o clube Cruz Maltino com a perda de seis mandos de campo e uma multa de R$ 75 mil. Além disso, o estádio de São Januário segue interditado, sem previsão de liberação. Na ocasião do Clássico, após o juiz encerrar o jogo, ocorreram brigas entre torcedores e confrontos com os policiais. Houve tentativa de invasão do gramado e objetos foram arremessados. Vale lembrar também que naquela mesma data, um torcedor do Vasco morreu baleado nas mediações ali do estádio. Isso é fruto... A interdição, eu concordo plenamente, a interdição... Não, desculpe, a perda no mando de campo. A interdição... Sabe, o estádio não tem responsabilidade. Quem tem responsabilidade são os dirigentes, que abrigam membros de torcedores, de torcidas organizadas, que tem lá um arsenal de bombas guardado em São Januário. Ora, o São Januário é o campo do Vasco, estádio do Vasco. Não é sede de torcida organizada. Então, essa relação promíscua tinha que dar em alguma coisa. Em todos, né? Sim, sim. Por acaso, deu nisso aí, mas isso acontece em todos. Agora, isso aí vai diminuir. Esses tribunais de justiça esportiva não podem ser levados a sério. Depois convertem em cesta base. Ele é que hoje apareceu muito para a imprensa. Então, quando aparece, eles falam, oh, e tal, pode parecer que é sério. Daqui a pouco fica em dois e tal. Não dá para levar a sério. É igual achar que torcido uniformizado não tem relação com o Cartola, que não são todos do mesmo esquema. Mas daqui a pouco já mais um jogo e tal só para a gente esquecer e depois já apareceram para caramba e tal. Vai ficar por isso. Aliás, no caso do Vasco, tem até torcedor organizado que é funcionário do clube. Praticamente em todos. E impedido de ir ao estádio pela justiça, mas vai lá, O diretor de futebol do Corinthians no ano passado era torcido uniformizado. O André foi de torcido uniformizado. Essa praga tomou conta do futebol, meu amigo. Complicado. Bom, gente, a bola rolou também nesse final de semana pela Série B. No Mato Grosso, o Luverdense bateu o ABC pelo placar mínimo. Em Minas Gerais e Pernambuco, América Mineira e Guarani e Náutico e Santa Cruz não saíram do 0 a 0. Já nas outras partidas, a rede balançou. Vamos ver. Brasil de Pelotas e Figueirense se enfrentaram no Rio Grande do Sul e o time de Floripa levou a melhor. Todos os gols aconteceram no primeiro tempo. Marcinho fez para o time da casa. Mas Robinho e Enã marcaram para o Figueira e garantiram a vitória por 2 a 1. Oeste derrotou o Paraná e conseguiu se afastar da zona do rebaixamento. Gabriel Vasconcelos e Ryan, contra, deram a vantagem para a equipe paulista ainda na primeira etapa. 2 a 0. O Criciúma passou pelo Goiás graças ao gol de Diego Giareta logo no começo do segundo tempo. 1 a 0 e só. Jogando em casa, o Vila Nova até conseguiu sair na frente com Alain Mineiro. Só que na etapa final, o Paysandu foi buscar o resultado e virou a partida com gols de Marcão e Rodrigo Andrade. A vitória por 2 a 1 tirou o papão do Z4. O Londrina saiu na frente do Boa Esporte no início do jogo com o Matheus. Mas o time mineiro contou com a estrela de Tassiano para empatar e virar o placar no estádio do Café. Quando tudo parecia definido, Ayrton deixou tudo igual já nos acréscimos e fechou a conta. 2 a 2. O Ceará precisou apenas de alguns minutos para despachar o Juventude no Castelão. Valdo abriu o placar ao 5 e Elton definiu o resultado ao 7. 2 a 0. A derrota tirou a equipe gaúcha da liderança da competição. O Internacional segue fazendo uma campanha muito irregular na Série B. A equipe somou a terceira derrota no campeonato, desta vez para o CRB. 2 a 0, gols de Diego e Neto Baiano. O Inter é sétimo colocado a dois pontos do próprio CRB. Primeiro time dentro do G4. Gente, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Vocês já sabem, né? Twitter.com barra Gazeta Esportiva. No nosso Facebook Gazeta Esportiva e para rever os programas acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Tênis. O final de semana foi de decisão em Wimbledon, um dos quatro grandes lãs da temporada. Na final masculina, Roger Federer bateu Marintiniti por 3x7 a 0 e conquistou pela oitava vez o torneio mais antigo do tênis mundial. Dessa maneira, o suíço se tornou o maior vencedor da história passando o americano Pete Sampras que tem sete títulos. Já na final das duplas, o brasileiro Marcelo Melo junto com o polonês Lucas Kubot venceram o australiano Oliver Marac e o croata Matipavich por 3x7 a 2 em jogo com duração de mais de 4 horas e meia. O feito foi especial também para o Marcelo Melo porque essa foi a primeira vez que o brasileiro conquistou o título nas duplas masculinas em Wimbledon. Grande feito para o Girafa, como ele é conhecido, o Marcelo. Para mais informações, acesse o nosso site gazetasportiva.com. Agora a gente volta a falar do Corinthians que depois de empatar com o Atlético Paranaense em 2x2 começa a se preparar para enfrentar o Havaí na quarta-feira em Floripa. Por isso, Fernando Gavine, Fernando Gavine, Fernando Gavine, nosso repórter, esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Uma segunda-feira diferente. Tudo porque depois de 674 minutos, Cássio voltou a levar gol. E o Corinthians, depois de 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, não conseguiu vencer. Apesar da liderança com 8 pontos de vantagem para o Grêmio, por incrível que pareça, Maicon teve que dar explicações. Acontece, a gente estava sujeito a tomar gol, estava sujeito a empatar ou até mesmo perder algum dia. Isso não tira a nossa confiança, nosso sistema defensivo é um sistema muito forte, muito sólido. Maicon tem razão. A campanha do Corinthians continua incrível. Nos 14 jogos, o Timão só levou gol em 4. A consistência e a regularidade ainda são as principais qualidades da equipe. Pelo jeito, vai ser preciso mais do que secar o Corinthians para tirá-lo da ponta. E não adianta nem Renato Gaúcho, técnico do vice-líder Grêmio, se desculpar após dizer que o Timão iria despencar na tabela. Pode acontecer sim da gente tropeçar, mas a gente trabalha para não tropeçar, como os nossos adversários podem tropeçar também, é normal. Então, a gente não fica focado muito nisso não, a gente foca mais no próximo jogo, na nossa próxima final que vai ser quarta-feira agora. Depois de um empate em casa, dois jogos seguidos fora. Uma sequência dessa preocuparia qualquer equipe, mas o Corinthians está tão fora da curva que não se enquadra nessa situação. O Timão vai jogar na quarta-feira contra o Havaí em Florianópolis e no domingo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Mas o aproveitamento de pontos do Corinthians fora de casa tem sido maior do que Itaquera. Até agora, neste Campeonato Brasileiro, foram seis partidas como visitante, com cinco vitórias e um empate. O Campeonato Brasileiro se ganha com jogos fora de casa também, acho que é um campeonato que se você somar pontos fora de casa, você fica próximo de objetivos como título e libertadores. Buscar fazer as mesmas coisas que a gente vem fazendo, não mudar muita coisa e focar, porque esses dois jogos são muito importantes para nós. E assim segue o Corinthians. Confiante, um jogo de cada vez, sempre atrás dos três pontos, sem pensar na diferença para os rivais, e sim no que precisa fazer para cada partida ficar mais perto da conquista do título. O discurso é o mesmo do começo do ano, todo jogo é uma final, todos os jogos são os mesmos três pontos, não importa se é contra o vice-líder, se é contra o último colocado, é os mesmos três pontos, tem a mesma importância, vamos manter o foco, vamos tentar fazer o nosso papel, que no final do ano a gente faz as contas quanto precisa para a gente ser campeão. Os números do Corinthians são muito bons. 85,7. Pois é, e se tivesse vencido o jogo com 90% do jogamento. Passava o que ele estava com 89,7. Eu não sou muito estatístico, mas é que quando a coisa foge, é uma aberração estatística. E a fase é tão boa e o conjunto está tão organizado que jogar fora não é um problema para o Corinthians. Pelo contrário. Pelo contrário. Os melhores resultados do Corinthians na temporada foram conquistados fora de casa. Quer dizer, na verdade, se você pegar os números, é igual o Corinthians fora e o Corinthians em casa. O aproveitamento é muito semelhante. É, mas ele empatou duas vezes em casa e uma vez fora. E uma vez fora. E isso porque o juiz ainda... Está melhor fora. Isso porque a arbitragem ainda anulou um gol legal do jogo, senão precisaria mais uma vitória. Quer dizer, realmente, o esquema... Sim, claro, óbvio, né? Só para fazer uma consideração. Foi ler o lance tipo Grêmio e Ponte Preta. Pois é. De qualquer forma, jogar fora de casa facilita. Porque o Corinthians dá a aposta de bola, quem joga em casa tem obrigação realmente tentar alguma coisa. E ele é muito objetivo no contra-ataque. Então, contra a Bahia e contra a Fluminense, a expectativa realmente é das melhores. aguardemos. Bom, gente, após a goleada de ontem sobre o Vitória, o Palmeiras retornou aos trabalhos dessa tarde na Academia de Futebol. Dia também de apresentar um novo reforço lá no Verdão. O atacante Deverson. Uma apresentação diferente do novo reforço do Verdão. E é o próprio jogador, no caso, o Deverson, quem vai nos contar sua história. Eu fiz muitas pneias e fiz no Colônia de Agarapaguá, fiz no Tigre do Brasil, fiz no Quim de Piracicaba, eu fiz muitas pneiras. No Vasco, quando eu era pequeno, fiz muitas e nunca dei certo, entendeu? Eu nunca tive oportunidade. Então, hoje eu me sinto privilegiado, né? De poder estar subindo em grandes escadas, em grandes patamares, né? E depois fiquei no Grêmio Mangalatibense. Joguei no Grêmio Mangalatibense três anos e onde eu fui fazer um teste no Benfica B. Fiz um teste, quinze dias de teste e no último dia teve um jogo amistoso, né? Onde o Michel não queria me dar oportunidade e faltava sete minutos para acabar o jogo e estava 0 a 0. Quando eu entrei nesse jogo eu fiz dois gols onde eu pude assinar o contrato com o Benfica de cinco anos e daí o Papai do Sol começou a abençoar. Deverson e o Palmeiras firmaram um contrato por cinco temporadas. O novo reforço do Verdão já treina com os novos companheiros, mas a data para a estreia ainda não está confirmada. Vou falar para você que eu estou preparando e mentira. Mas com muita vontade de jogar eu estou. Eu estou à disposição do clube. Para conquistar uma vaga na equipe titular a tarefa não será nada simples. Mas para Deverson isso não chega a ser problema. Principalmente para quem já até pensou um dia em desistir no meio do caminho. ia ter na quatro horas da manhã e o futebol não dava para mim então eu falei vou desistir vou vender salgado porque quando a gente tem um sonho a gente não quer desistir nunca a gente nunca quer acreditar que a pessoa quer te botar para baixo. Então vender salgado vender salgado na barraquinha vender salgado isso para mim não é tristeza isso para mim é um maior orgulho porque acho que se eu não vendesse salgado não andasse de bicicleta vendendo salgado se eu não ajudasse as pessoas a levar essa colada no mercado se eu não chegasse em Túlio das pessoas do portão eu acho que hoje eu não estaria aqui no Palmeiras. E meu pai um cara que desculpa um cara que matou o leopormenta no futebol deixava de de dar comida lá em casa para poder dar dinheiro para mim treinar e é é um cara que eu tenho bastante pedi a Deus pela vida dele pela minha família e sofri muito o nome do meu pai é Carlos é o cara que deu a vida por mim é o cara que pai faz o favor chega aí pai abraço no filho lá esse é meu herói gente para quem não conhece meu pai é uma apresentação tão diferente só poderia terminar de forma inusitada que tal em ritmo de pagode primeira gente que se apaixonou segundo passo foi te convencer o amor que eu sinto aqui é tão real e eu não quero mais te ver sofrer me dê a chance de é isso aí errar gente obrigado que Deus abençoe vocês valeu valeu amei amei já já levou meu coração o cara chega demonstra gratidão gratidão super humano sensível super humano alto astral chega convencendo assim pelo carisma não precisou falar que vai bater num que vai bater no outro que vai rasgar que vai chutar que vai fazer se mostrou um cara simplesmente sabe intenso se ele mostrasse intensidade dentro de campo realmente vai ser bom para o Palmeiras sucesso o Davidson é bom jogador eu adoro o campeonato espanhol e vejo o que eu posso de jogos do Barcelona e do Real ele fez gol no Barcelona e no Real jogava num time pequeno no Alavés mas ele vinha fazendo uma carreira internacional interessante ele começou em Portugal foi para a Espanha tinha toda a condição de passar por uma outra escala maior tanto que o empresário dele eu vi uma entrevista do português o empresário dele estava malucinho o carquinhos voltaram era diabos e tal ele queria que ele seguisse na Europa eu também não entendi ele voltou claro que ele voltou para o Palmeiras óbvio jogava no Alavés mas o problema é carreira na Europa e carreira no Brasil a coisa muda é outro patamar é outro mundo é outra visualização e não sei eu não teria feito isso independentemente de quanto ele vai ganhar ele estava numa carreira ascendente na Europa ele volta ao Brasil claro que ele vai ganhar dinheiro ele veio para o Palmeiras repito ótimo só que não é o empresário dele sabe ficou meio assim não era o melhor o ideal seria que ele seguisse a carreira por lá até porque tudo que ele passou se deve a zona que é o futebol brasileiro ele não tinha dinheiro para treinar o pai dele tinha que abrir mão da comida da casa para ele treinar quando nós deveríamos ter uma política inclusive governamental nem falo desse lixo da CBF que desse a um garoto humilde a possibilidade dele treinar e mostrar futebol que a Alemanha faz isso a Bélgica faz isso a Holanda faz isso países civilizados no futebol eles fazem isso então um menino humilde que tem talento no futebol tanto tem que jogou lá na Europa e no nível que ele jogou então esse menino deveria ter oportunidade no país dele para não precisar ir lá para fora pegar oportunidade e ir lá como não tem essa estrutura e esse respaldo aqui ele deveria ter seguido onde ele teve a mãozinha dele onde ele recebeu apoio devido então eu outra coisa ele é um jogador rápido voluntarioso ele toma muito cartão ele toma muito cartão ele tomou uns 15 cartões ele é violento? não ele corre ele é ele é um jogador você usa o termo intensidade ele não é violento claramente não mas ele tem esse negócio ele é entregue aí ele faz e aí às vezes toma cartão demais passa do tom mas ele é um cara que tem tudo para fazer sucesso ele tem bola para jogar no Palmeiras sim é duas coisas o que o Flávio falou normalmente o político brasileiro o Estado não dá nenhum apoio e depois quer contabilizar quando vem as vitórias ele recebe com tapete vermelho quer posar para foto tapinha nas costas é o que normalmente acontece e outra coisa muito provavelmente Flávio eu também concordo com você se o jogador vai para a Europa voltar é um retrocesso mas talvez tenha seduzido e isso é um dos méritos do Alexandre do Alexandre Matos que tem uma boa conversa você vai para o Palmeiras você vai ganhar Libertadores você vai brilhar e de repente você volta depois ainda mais valorizado muito provavelmente vai fazer isso tem 26 anos é difícil ele voltar eu acho assim todo o trabalho que foi feito mudou o perfil vai fazer a carreira dele no Brasil e Deus que ajude a questão de opção de vida de cada um mas realmente ele fez ele mudou vamos dizer a trajetória que estava sendo colocada para a vida dele ontem o Flávio Adalto deu um show aqui como é que o Corinthians segura os jogadores ele explicava do Arana falou você espera um pouquinho com o título de campeão você vai ganhar um pouquinho mais e sabe que quando ele for não tem volta soltou e acabou você consegue imaginar o Willian que saiu daqui do Corinthians voltando ao futebol brasileiro a não ser quase voltou que seria também uma bobagem você viu a volta do Pato que tragédia que foi não dá não tem foi embora foi embora quase voltou porque não estava jogando no Shakhtar estava na reserva estava incomodando aí já queriam trazer de volta seria um grande erro ver se o Gabigol voltou pode voltar está ferrado retrocedeu não adianta gente depois de conseguir um importante ponto ao empatar com o Vasco em 0x0 lá no Rio de Janeiro a segunda-feira do Peixe foi marcada por uma despedida é retorno e algumas dúvidas aí também para o jogo da quarta-feira vamos ver na reportagem dele Alexandre Silvestre Tiago Maia se despede do Santos está a caminho da França defenderá o Lille assim como o Caju dois a menos para a Levir Coupe são várias as baixas no Peixe Ricardo Oliveira que teve pneumonia oxigena o corpo ainda debilitado e outros ausentes também nas imagens de hoje Renato Zeca Vitor Ferraz em recuperação Bruno Henrique e Daniel Guedes suspensos Nilmar recém-chegado a procura de condicionamento físico mas no horizonte surge um alento o goleirão titular absoluto gigante que se curva ao pisar na linha do campo pede proteção a benção agradece seja lá qual for sua crença ainda lambe as feridas das bicadas que sofreu do galo em BH escoriações que tiraram o arqueiro do duelo de ontem com o Vasco no Rio mais do que um reforço nosso paredão vem vendo um momento incrível infelizmente acabou tendo esse contratempo no jogo contra o Atlético que exigiu muito dele teve umas divididas ali com o Lucão os dois são muito grandes fortes e acabou sobrando para o Vandeco que é um pouco mais magro a provável volta de Vanderlei e dois jogos dentro de casa boas notícias para o terceiro colocado no campeonato brasileiro a 12 pontos do Corinthians e que recebe quarta-feira na Vila Belmiro a Chapecoense e depois no domingo o Bahia no Pacaembu para na sequência viajar a Porto Alegre para encarar o confronto direto com o vice-líder o Grêmio todos os jogos são bem complicados a Chapecoense vem de uma vitória de São Paulo em casa a gente vem de uma sequência muito boa dois jogos fora quatro pontos a gente no G4 então é lutar realmente para manter cada vez mais somar pontos porque o campeonato brasileiro pede isso campeonato longo e a gente vem tendo uma performance bacana e tenho certeza que no final do ano a gente vai ter muito o que comemorar a campanha do Santos apesar de todos os problemas altos e baixos dentro do que dizem do que é o campeonato real terceiro lugar está bom demais está bom demais e o Santos está evitando perder jogadores o Thiago Maia não tinha jeito jogador de seleção de base e o Caju foi meio em consignação vai trabalhar lá no Lille com o Bielsa que está trocando tudo trocou hoje fez uma revolução um monte de jogadores brasileiros o Luiz Araújo já fez gol e é uma oportunidade muito legal acho que o Thiago Maia vai chegar e nadar de braçada vai para times maiores lá agora a maior maldade que eu vi nesse final de semana foi com relação ao jogo do Santos foi horroroso não parecia jogo de futebol sem nada então esse foi o ponto o Santos se adaptou bem ao jogo não tinha torcida porque ele está acostumado com os jogos da Vila então ele já se sentiu em casa eu acho isso uma maldade e eu acho que o Santos tem que jogar na Vila eu não quero saber do Santos fora de lá os cantos tem que jogar na casa dele mas essa é uma piadinha boa eu gosto claro se bem que o Levi conseguiu fazer uma piada ainda melhor ele falou assim para ele foi estranho porque não tinha ninguém xingando ele absolutamente ninguém nem do time dele nem do time de fora 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 e não tinha ninguém para chamar ele de burro o livro dele chamou burro 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 fez o certo olhou para o quadro e falou burro com sorte vamos para o lugar onde está rolando a crise depois de acompanhar a reapresentação do Palmeiras lá na academia de futebol repórter Osmar Garrafa aproveitou e deu uma curta caminhada que ele está precisando até o CT da Barra Funda para ver como anda a crise lá no São Paulo que pelo menos por enquanto não parece que vai ter fim não viu é isso Anitta depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro a segunda-feira do São Paulo foi assim ó com portões fechados e não é porque o técnico Dorival Júnior está lá dentro não comandando alguma atividade secreta é porque o tricolor está na estrada é isso a delegação do São Paulo está retornando de Chapecó de ônibus serão aproximadamente 13 horas de viagem o elenco tricolor só vai chegar aqui no CT por volta das 22 horas eu vou explicar o que aconteceu ontem ao término da partida o São Paulo tinha um voo para a cidade de São Paulo mas o aeroporto devido ao mau tempo na cidade de Chapecó esteve fechado a delegação foi obrigada a dormir na cidade catarinense hoje pela manhã o aeroporto ainda permanecia fechado e aí numa decisão da comissão técnica o time fretou um ônibus e seguiu viagem de Chapecó para a capital paulista que era uma notícia pior que essa assim que a delegação de São Paulo saiu de Chapecó o aeroporto abriu o pior que tudo isso é a situação do São Paulo dentro do campeonato brasileiro o tricolor não vence a nove partidas Anitta são seis derrotas e três empates o São Paulo é o 18º colocado com apenas 12 pontos somados precisa de três pontos para sair da zona de rebaixamento mas não é tarefa tão simples assim o São Paulo para tentar fugir da zona de rebaixamento terá dois jogos esta semana na cidade de São Paulo ou seja na quarta-feira enfrenta o Vasco da Gama no estádio do Morumbi e na segunda da próxima semana ou seja daqui a uma semana joga com o Grêmio que briga pelo título está na parte alta tabela também em casa para a partida contra o Vasco da Gama as atividades foram prejudicadas o treinamento de hoje obviamente não existiu e somente Dorival Júnior vai comandar uma atividade amanhã e aí sim confirmar o São Paulo oficialmente Dorival Júnior falou ainda em Santa Catarina que está preocupado com a situação do São Paulo que o São Paulo corre sério risco de rebaixamento o Petros afirmou depois da partida que falta atenção aos jogadores do São Paulo para que não tomem gols infantis e acabe gerando mais um desconforto na defesa e consequente em outra derrota e o goleiro do São Paulo o Renan Ribeiro diz que não sabe o que fazer ele não sabe qual é a receita para o São Paulo fugir dessa situação repito delegação chegando hoje às 22 horas na capital paulista e amanhã um único treino para tentar vencer o Vasco da Gama e respirar no Campeonato Brasileiro do CCT da Barra Funda Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva Ah Flávio se olhar no Quinhaque pois é quase hein e olha que até tem jogadores bons lá o Prato você vai falar que o Prato não é bom o Juscelê fica falando muito que eles vendem pois é não fala muito que eles vendem o Cueva sabe são bons jogadores só que a fase a fase a coisa que é embora o Juscelê chegou agora o Prato porque aí é que está é ambiente de trabalho você vê que o São Paulo todo mundo está ninguém está querendo trabalhar lá isso é um pepino isso é sério você tem que trabalhar com alegria senão a coisa não funciona nenhum técnico dá jeito tem bons jogadores entre aspas ok para nível Brasil ok mas e aí vem o Osório problemas que é um técnico internacional renomado aí no lugar dele o Dorival ah novato não dá para segurar aí trouxe o Balsa duas vezes campeão da Libertadores não deu jeito também quase caiu aí veio o Rogério Semi mito o cara pô conhece tudo do time não deu jeito trouxera o Dorival dois jogos contra dois times horrorosos um ponto pode até ser uma coisa que está enroscada lá mais do que simplesmente dentro do campo pode ser que de repente vamos imaginar que mesmo jogando mal isso acontece muitas vezes consiga uma vitória talvez seja uma vitória que dê um pouco mais de confiança para esse time eu acho que Flávio o autor do gol eles vendem é em pior que tem a janela vai até 31 de agosto a gol de pronto já vende não dá não dá para trabalhar desse jeito e pior não é isso é vender e se vangloriar vangloriar não nós vendemos gente não existe isso você precisa de um planejamento de um planejamento para o ano depois foi campeão os jogadores chegaram num nível que realmente não dá para não negociar aí é uma outra história não queremos vender o Rodrigo Caio não de jeito nenhum o cara vem pagar multa aí não se pagar multa tem que vender concordo mas aí não consegue pagar a gente divide a multa você não quer vender você não divide nada aí é que dá claro não dá é complicado aí o São Paulo tem jogadores o Arboleda esse outro menino argentino o Jonathan eles não sabem nem o nome dos caras chegaram outro dia já vão jogando complicado já chega como titulares e com a responsabilidade de tirar o time da zona no rebaixamento o Nils reserva do Havaí chegou e jogou no dia seguinte é um negócio maluco aí vende pra caramba não dá a situação de São Paulo ela é muito delicada no papel não é time realmente para cair para a segunda divisão não é time também para brigar para o título mas o São Paulo não é inferior ao Atletico mas qual time? daqui a pouco você não sabe qual é o time semana que vem já é outro troca tudo esse é o ponto trocou 16 desde que o Rogério assumiu foi outro dia pois é isso não dá qual time do São Paulo e aí o diretor do São Paulo chegou e falou assim ah mas comparando com o Corinthians o Corinthians quando vendeu tinha acabado de ser campeão brasileiro e o São Paulo poxa não ganha nada desde quando ele segurou o Rodriguinho o Maicon o Arana todas com fetas claras o Flávio Adolto explicou um por um no mês a dia pois é bom meninos vamos ao resultado da nossa enquete no site gazetesportiva.com você acha que o Tricolor sai da zona do rebaixamento nas próximas partidas que são Vasco e Grêmio sim 80% eu estou super estranhando isso viu mas tudo bem galera de casa falou a gente acredita ó daqui a pouquinho tem jornal da gazeta estarei lá com o Gamberini com a Estela falando um pouquinho mais sobre futebol certo? provavelmente vai ter muito corinthiano torcendo para o São Paulo ganhar do Grêmio quarta-feira estamos de volta até amanhã um beijo e aí o Transcrição e Legendas Pedro Negri